Bom dia, pessoal. Faz tempo que a gente não fala. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Hoje a gente vai tratar um tema que é se o founder na pessoa física deveria fazer publicações, participar de mídia social de maneira mais ostensiva. Mas antes disso, dado que a gente vai tocar nesse assunto, segue o canal, manda sua pergunta aqui embaixo e compartilha com o que vocês acharem relevantes, que sempre ajuda a gente a conseguir uma mensagem mais ampla. Vamos lá. Essa pergunta, para mim, é tricky, porque a verdade é, eu acho que a marca do founder é tão associada à empresa que ele criou que a ideia de que existe uma pessoa física e que vai poder se manifestar como pessoa física é muito difícil de lidar. Então, pode ser uma distração imensa você ter uma presença digital mais assertiva ela cria bastante trabalho para o founder e ela, então, deveria ser orquestrada em conjunto com a empresa. Para algumas empresas isso vai fazer muito sentido quando eu tenho uma empresa mais B2C eu preciso criar uma cara mais friendly eu preciso conseguir falar com esse cliente pode ser uma boa estratégia quando eu estou usando isso daqui como uma plataforma para expor os valores da empresa e a nossa proposta de valor também pode fazer muito sentido mas a gente vê muita gente errando a mão e usando isso daqui simplesmente para promoção e para parecer cool então, putz, o cara está postando foto nas melhores baladas do mundo dirigindo os carros mais fantásticos do mundo com o relógio ou aquele outro presente que ganhou que eu acho que não contribui em nada para a grande maioria das empresas tem algumas empresas onde esse aspiracional pode fazer sentido mas para a grande maioria não faz e que cria um nível de ruído muito grande para dentro da empresa imagina uma situação onde o seu founder está lá postando foto nas baladas mais loucas de Sambarte e dirigindo um porte você está falando que você vai ter que cortar 30% porque as contas não fecham você cria algumas complexidades de imagem para dentro e para fora da empresa que são grandes quando o founder ainda vai mais além e começa a entrar em assuntos polêmicos que são muito distantes da realidade da empresa que não fazem conexão seja isso em política seja em outras causas a chance de um backlash grande contra a sua empresa é grande então, assim, eu não acho que essa pessoa na pessoa física ela exista de maneira muito pública uma vez que você é founder e sua marca está associada à empresa por exemplo o que eu faço eu tenho, sim, essa rede aqui que é uma rede pública que é uma rede da persona Rodrigo Upload que fala sobre os assuntos que são relevantes para o Upload e todo o meu mundo pessoal hoje está no meu Instagram fechado que tem só amigos, pessoas físicas e a minha agenda lá é completamente diferente e ela não é pública intencionalmente e eu acho que os founders têm que tomar esse cuidado eles têm que se lembrar que uma vez que eles são founders de uma empresa principalmente empresas de sucesso eles já se tornaram uma pessoa pública e mesmo as pessoas as opiniões de pessoas físicas vão se refletir na empresa então, para mim, é pode fazer sentido ou não depende da estratégia da empresa e isso tem que ser orquestrado pela empresa eu acho que tem muita gente ainda muito imatura no negócio de posicionamento público e que acaba sofrendo um backlash grande por isso espero que ajude se tiver em comentários manda aqui e vamos falar obrigado 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 Obrigado.